Por que, gente? A Deolane recebeu a notícia que os carros dela iriam ser devolvidos, né? E assim, nós vamos falar aqui pra vocês, tá? Porque a justiça devolveu os carros de Deolane Bezerra, aqueles carros que tinham sido apreendidos lá atrás, lá no mês de julho, parece, foi julho isso, na casa dela, lá em Alphaville, em São Paulo, né? A justiça tinha apreendido dois carros da Deolane, um Porsche e um Land Rover, acho que é assim que se chama. Isso, né, Guelph. Land Rover, isso aí. Land Rover. Dois carros caríssimos, né? Diga-se de passagem. Carros caríssimos, caríssimos. Esses dois carros que tinham sido apreendidos pela justiça, né? Por quê? Queriam se averiguar aí, né? É como que esses carros foram comprados e tal, e tal, 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 tit, tit. Pois bem, gente, esses carros ontem foram devolvidos para a Deolane. Sim, foram devolvidos. E ela, que estava lá em Dubai, retornando para o Brasil, chegou em casa ali, né? E viu os carros na rua, sendo tragos. E olha só, na tarde de ontem, foi na tarde, acho que foi na manhã, né? Ou que ela pegou o avião para vir para o Brasil. E ela chegou à tarde. Parece que chegou à tarde. Chegou à tarde em casa, porque ela postou uma imagem voltando para o Brasil. De manhã, parece. E à tarde, ela estava em casa. Acho que tem até aqui essa imagem. À tarde, ela já estava em casa, com os carros ali, ela fazendo uma festa, né? E assim, gente. Essa imagem do avião, né? É, essa imagem do avião. Essa imagem do avião. Que o Erlan postou. Isso. Essa imagem do avião, inclusive no reflexo do óculos dela, o próprio Erlan, ele fala sobre o reflexo do óculos que estava refletindo ali, né? Dando a entender que realmente ela não estava em Dubai. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Porque a Deolane foi muito rápida a chegada dela aqui no Brasil, né? Geralmente, gente, uma viagem de Dubai para o Brasil, foi o que eu estava até vendo isso, demora mais ou menos umas 15 horas para acontecer. E a Deolane, ela chegou em casa durante mais ou menos umas 4 a 5 horas. Gente. Não, me perguntem como essa rapidez, não sei. Como é que é aquela musiquinha lá do... É, acho que é da ilha, né? Qual? O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Gente, quem sou eu para falar? Nossa, não vou falar aqui. Meu Deus. Vai que ela estava em Dubai realmente e voltou assim... Sei lá, às vezes inventaram uma... Tá, mas nós temos o direito aqui de não acreditar, né? Sim, temos o direito. Então, né? Só se o avião... O avião que ela pegou talvez tivesse ali uma tecnologia, né? Muito avançada. E fez essa viagem em menos de 5 horas. Uma viagem que geralmente dura 15 horas, tá? Mas a Deolane voltou para o Brasil entre 4 e 5 horas de viagem, tá? Vamos soltar aí um trecho do vídeo dela? Feliz da vida com o seu carro? Com os carros que retornaram para ela? Vamos assistir, por favor, esse vídeo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Ai, gente, tá aí a Deolane, feliz da vida, né? Porque retornou para os seus braços, para a sua garagem, os seus carrões importados. Mas foi, né, entregue ali pelo Ministério Público, eu acho, né? E voltou. Foi liberado, ok, tudo certo. Mas vamos lá, porque a gente agora vai ler um trecho lá no em-off que o Erlan Bastos fez questão de publicar. E eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Inclusive, ele mostra, tem uma carta, né? Eu não vou nem ler essa carta, porque essa carta, pessoal, é meio confusa, assim. Eu vou ler apenas dois trechos aqui do em-off que o Erlan postou, que eu dei um print, que está lá no em-off, sobre a questão dos carros que foram apreendidos, tá? E só um detalhezinho aqui, gente. Vamos lá, rapidamente, deixa eu falar. Uma pessoa que está sendo investigada pela Polícia Federal pode viajar? Pode ir para outro país? Eu só queria saber. É outra questão, porque o que eu saiba, que eu saiba, uma pessoa que está sendo investigada, ela não pode sair do país. A Deolane estava sendo investigada e ainda está, né? Por conta de outras questões a mais aí que tem na Justiça. Ela pode sair do país? Não. Gente, eu não sou advogada, não trabalho na Justiça. Então, é uma pergunta que eu gostaria de saber. A resposta. Vamos lá, porque a coluna do Erlan Bastos diz o seguinte aqui, ó. Posso? Vamos para um outro trechozinho? O inquérito policial sobre a Betzord será arquivado, tá? Esse inquérito aí que estava sendo feito aí contra a Deolane, né? Foi arquivado, tá, gente? A respeito desses carros aí, foi tudo arquivado. Aí, aqui na coluna do Erlan Bastos diz assim, Entretanto, a pedido do Ministério Público, Deolane seguirá sendo investigada em outro inquérito policial sigiloso. Tá? Aí tem a guarda em cenas dos próximos capítulos, tá cortado aqui, mas somente isso. Então, assim, gente, foi devolvido os carros porque o Ministério Público, a Polícia Federal, entendeu que não foi comprado, né, com o dinheiro ali da empresa em questão, né? Não foi comprado com o dinheiro da Betzord. Porém, mesmo esse caso tendo sido arquivado, ok, resolvido, né? Ok, tudo certo. A Betzord é uma casa de apostas online, né? Isso. É o que a Deolane trabalha. É. Isso mesmo. Então, de acordo com as informações que temos, é que os carros não foram comprados com o dinheiro desta Betzord, desta empresa que a Deolane trabalha. Porém, a empresa Betzord continua sendo investigada. E a Deolane também. De acordo com o site aqui, o em-off. Tá bom? Então, assim, gente, foi devolvido os carros, ok. Porém, tem outras questões ainda que precisam ser resolvidas com a justiça, tá? Aí a questão é, eu não entendo como que a Deolane conseguiu sair do Brasil, se ela tem coisas para resolver com a justiça. Mas, ok. Bom, vamos lá. Por quê? Já falamos essa parte aqui. Só que o Erlan Bastos, ele é muito... Ele daqui a pouco vai abrir um canal, né? Um canal no YouTube de comediante. Comediante, porque ele é um comediante. Ele é muito engraçado. Ele já tinha feito uma imitação do namorado da Bia subindo a escada rolante com a pétala. E agora, gente, vocês vão assistir um vídeo dele, do Erlan Bastos, encenando a chegada da Deolane de Dubai, né? Que ela saiu de Dubai, chegando ao Brasil, e sabendo da notícia dos carros que foram entregues a ela. E ele fez uma encenação. Eu falei, ele pode ser um ator aí, o Erlan Bastos. Além de ser colunista, jornalista, vai ser bom. É um ótimo ator. Vamos assistir também. Imitando Deolane. Eu tô me ligando. Despeço um momento, tá? Alô? Oi? Eu tô aqui, em Dubai, na minha parede. Devolver? Do processo? Eu tô sendo investigado? A qual deles? Tô indo pra aí agora. Rápido, motora! Pelo amor de Deus! Ihuuu! Pronto, esquece! A mãe tá estourada! Recebi todos os meus carros. Tô maravilhosa! Diva! Empoderada! Inclusive, entra aqui no meu link do meu joguinho, tá? De gosto desuvidoso. Vem. Venci o processo. Olha que desliga, gente. Ai, meu Deus. Falta só mais 188. Eu tô me ligando, gente. Pensa só uma metade. Tá aí, nega. Nosso ator aí, Erlan Basto. Tá, gente? Então é isso aí. Ai, meu Deus do céu. Essa história não tem fim. Essa história não tem fim. Segue aí, tá? O Erlan fazendo essa imitação, essa encenação da Deolane chegando de Dubai. E sabendo da notícia dos carros dela que foram devolvidos, ela chegando no Brasil, inclusive, né? Bom, meu povo, nós vamos ver o que vai rolar daqui pra frente, né? Se esse Deolane vai responder a ele aí, vai responder o Erlan. A princípio, ela não falou nada, não, tá? A princípio, ela não tem respondido aí a todas essas manifestações do Erlan Bastos, não. Falando dela, não. Ela tem seguido aí quietinha em relação a isso. E nós vamos ver o que vai acontecer. Agora, a minha pergunta é, né? Que eu queria saber. Deolane estava sendo investigada e foi pra Dubai. Pode isso, pessoal? Ai, ai, ai. E aí, ai, ai, ai. E aí, ai. E aí, ai. E aí, ai.